Olá pessoal, como vocês estão? Como está tudo aí na casinha de vocês? Está tranquilo? Está favorável? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi... Você vai parar de mexer? Foi mal. Obrigada. Me empolguei. E eu vou falar já de cara que sim, foi o melhor trimestre. Porque o primeiro você está enjoada. A gente está no terceiro agora. Então assim, o terceiro não é brincadeira, tá? E o primeiro também não. Então, o segundo, se vocês estiverem no segundo, aproveite. Curta cada segundinho, porque assim, é o melhor trimestre que tem. O primeiro foi pior? Foi porque está enjoada. É quando você faz a ultrassom e você não sabe se o bebê está bem, se não está bem, se bate o coração, se não bate o coração. Todos esses estresses. Graças à minha mãe, a vovó Márcia, a gente tem tudo anotado. Porque ela anota tudo que eu sinto, tudo que eu faço, consulta, horário, tudo. Ela vai anotando. Tudo. Então, literalmente tudo. Ela anotou. E agora eu vou lendo pra vocês, então agradeçam a ela, porque senão a gente não teria nada disso. Então, na semana 14, dizem... Eu sempre olho no mesmo mapinha, vou mostrar pra vocês. Eu sempre vou por este calendário aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eles mostram em semanas, quantos meses que são e quantos meses são em semanas. Pra quem tem essa dúvida ainda, o segundo trimestre, segundo o Baby Center, de 14 semanas até 27. Então, ela disse o quê na primeira semana? Que foi do dia 20 a 27 de fevereiro. Que foi nessa época que a minha barriga começou a aparecer. A diferença entre comer muito e a barriguinha de grávida mesmo. É, eu sempre dizia, eu não acho que eu tô com barriga de grávida, eu acho que eu tô com barriga de quem comeu muito. Lembra? Ah, eu lembro. Sempre, sempre, sempre. Não, era aquela barriga, barriga ainda de grávida, mas começou a aparecer uma barriguinha. Na semana 15, que foi do dia 27 de fevereiro a 5 de março, foi quando a gente começou a preparar mais o nosso Baby Shower. Que foi quando eu tava com 16 semanas. Parece que foi ontem. Parece, né? Passou muito rápido, nossa. Nossa, muito. Passou mais de 20 semanas, não. 10 semanas. 10? Mais de 10. 13? 13 semanas, porque eu tô com 29 semanas agora. Foi quando a gente começou a procurar lugar, ver o que a gente ia fazer, como ia fazer. E daí a gente pensou em fazer no parque, aqui nos Estados Unidos é bem comum as famílias se reunirem, fazer churrasco. Né, usar o parque pra fazer alguns eventos menores. Então a gente optou pra fazer no parque. E de grátis. De grátis. Muitos, né? Acho que a maioria é de grátis. Aí tem uns que você tem que pagar a mesa. Isso. A gente foi, fez registro, mas demorou muito. E a gente acabou escolhendo em fazer na nossa casa. Nossa casa é pequena, mas pelo menos tinha um espaço bem legal e ficou show de bola. Mas depois a gente vai pra parte do baby shower. No dia 28 de fevereiro, foi quando eu fiz o exame de sangue pra saber se era menina ou menino. Por quê? Eu deixei chegar bem perto do baby shower. Baby shower, pra quem não sabe, é chá de bebê. Pra ter mais chances do exame sair certo, né? Não, tipo, vem um menino e vem uma menina e... Fazer confusão. Aqui nos Estados Unidos é bem comum você fazer o teste de sangue. É muito legal, muito legal. Façam. É divertido. Nem que seja pra você e pro seu marido. Acho que é uma coisa muito divertida, assim, você descobrir o sexo do seu filho, independente de qual for. Foi... Eu vou também deixar aqui do baby shower, pra vocês assistirem a reação do Alberto. Foi muito engraçada. Dia 1º de março, foi quando o primo do Alberto disse pra gente, Ah, se vocês quiserem fazer aqui em casa o chá de bebê, vocês podem fazer aqui. Então a gente foi lá na casa dele ver como é que era a casa. Ver realmente se eles iam nos emprestar e tudo mais. E eu achei a coisa mais querida deles terem oferecido, porque eles viram que a gente tava desesperados, né? Porque a gente disse, tá, mas vamos fazer em parque, mas eu não queria fazer em parque. Eu queria fazer em casa, porque eu acho que fica mais... Porque tava ventando muito naquela época. Tava. As coisas que não sabem, tipo, quando eu falo ventar muito, é ventar muito. Hoje tá ventando muito. Não é que nem você vai pra praia e dá aquele vento gostoso. Não. É um vento que você põe os pratos, os copos na mesa e voa tudo, né? Então imagina, botar balão, os balões iam ficar voando, ia ficar uma bagunça. E eu disse, ai... Guarda-napa. É, eu não queria fazer em parque por causa disso. Mas, se fosse pra fazer, a gente faria, ia ficar linda igual e ia dar tudo certo. Então como eu não tava nem com barriga de grávida, e nem com... Não tava com a minha barriga, eu tava com a autoestima muito baixa. Não sei se tu lembra que eu tava, tipo... Muito pra baixo, assim. Porque eu não entendia o que que tava acontecendo no meu corpo. Eu acho que quando você engravida pela primeira vez, você fica... O que que tá acontecendo? Você sabe que você tá grávida, que tudo vai mudar e tudo mais. Mas agora não, agora eu olho minhas estrias, eu olho minha barriga grande, eu olho meu braço grande. Eu já sei que é normal. Tem uma razão por isso, né? Porque você acostuma, você já tá acostumada ali com aquilo. Eu tô praticamente, o quê? Sete meses e meio grávida. Então eu já tô com aquilo aceitando na minha cabeça. Passou rápido. Passou muito rápido. Mas no início, que era uma novidade, eu ficava, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu me sentia inchada, me sentia com a barriga meio blá 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 blá. Não tava legal, assim. Minha perna cresceu, eu tô muito inchada na gravidez, né? Eu me sinto inchada. Tá vendo? A gente tava meio assim. É, tem que se acomodar. Tá, peraí, vamos começar assim? Aí você começa a falar, eu me arrumo, porque senão eu vou cortar e eu vou... Não tem problema. Não? Ah, tá, então tá. E daí eu fui nessa loja, comprei roupa, comecei a me sentir... Querendo ou não, quando você faz o seu cabelo, eu sou assim pelo menos. Não sei vocês mulheres, mas quando eu faço o meu cabelo, na verdade eu Alberto faz o meu cabelo, porque assim, é ele que anda fazendo o meu cabelo na gravidez. Ai, maravilhoso. Ai, é... Quando eu faço o meu cabelo, ponho uma maquiagem, uma roupa que eu me sinto confortável, eu chego a ficar nojenta. Pergunto pro Alberto, eu digo, Ai, hoje eu tô, hoje eu tô gostando. Mas de brincadeirinha. Hoje eu tô assim, ó, hoje eu tô linda, tá? Pode vir, assim, um mundo cair que eu tô maravilhosa. Então se vocês quiserem o cabelo bonito assim que nem o dela... Não mande mensagem pra ele. Aham? Não. Não é? É, obrigada. A gente foi lá, comprou as roupas, comecei a me sentir bem melhor, e também a minha médica recomendou que eu tomasse vitamina D, porque precisa no corpídeo. Diz que ajuda também a dar um... A minha médica também, nessa época, recomendou que eu começasse a caminhar. Eu já teria que ter começado antes, né? Mas ela recomendou pra eu começar a caminhar 30 minutos todos os dias, que é o que a gente faz até hoje. É raro os dias que a gente não faz. Vocês que saem em nosso Instagram sabem que a gente anda... Tipo, quase todos os dias. Eu vou deixar nosso Instagram aqui, se vocês não saem, vai lá, você tá perdendo tudo, porque a gente mostra tudinho em tempo real pra vocês por lá. Minha mãe colocou que quando a Paulinha veio, ela enviou também alguns presentinhos pra Eva, e uma delas é a saída de maternidade. Ai, tá até tarde, mamãe. Que é linda, coisa mais bonitinha, ela e minha irmã mandaram. Ela botou que eu adorei os presentes, e realmente a gente amou os presentes. A gente não adorou, a gente amou. E foi muito legal, eu fiquei muito emocionada. Não consigo imaginar a minha filha usando aquilo, gente. Eu tô... No dia 16 de março, foi quando foi o chá de bebê, e foi que a gente descobriu que a Eva é a Eva, era uma menina. Minha cara. Foi muito emocionante, foi muito gostoso. Só tinha pessoas que a gente realmente considera importantes na nossa vida. A gente pediu salgadinha, a gente decorou aqui a nossa sala. Se vocês assistirem o vídeo do chá de bebê, vocês vão ver como é que tava. Tá muito legal. Foi. E foi incrível. Incrível, não trocaria absolutamente nada. Decoração, comida, pessoas, nada, 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 eu trocaria. Todo mundo que tava aqui, as pessoas que a gente queria que tivessem aqui. Foi muito emocionante. Tirando as pessoas aqui do Brasil, que tão no Brasil, que não podem estar aqui. Ah, sim, gente. Eu queria muito que todos vocês, na verdade, pudessem estar aqui. Se eu pudessem jogar um salãozão e botar todos vocês dentro, eu colocaria todo mundo. Se a gente tivesse morado no Brasil, provavelmente a gente poderia ter sorteado uma seguidora pra passar, mas infelizmente. Mas tudo bem. Você é muito legal e a minha família... A gente vai fazer o próximo filho. Opa, próximo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah, eu tô meia, gente. Tô meia, gente. Tô brincando. É brincadeira. Quando a gente editar, a gente vai tirar essa parte, tá bom? Não. No dia 11 do 3, ela disse que eu fui na consulta pra ouvir o coraçãozinho da Eva. E tava tudo bem. Em todas as consultas até hoje, tá tudo bem, graças a Deus. Nessa mesma consulta, minha mãe disse, Gi, pergunta pra tua médica quais são os melhores remédios pra tomar durante a gravidez pra ajudar a prevenir o vírus. Então, a médica disse, continua tomando o que você tá tomando. Vitamina D, vitamina C, usar máscara, acogel. E é isso. Não precisa fazer nada de diferente do que você está fazendo. Então, eu fiquei bem feliz que eu tava fazendo o dia 1 certo, né? Nessa mesma consulta. Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, você escolhe o pediatra, acho que depois, né? Que a criança nasce. É, você pode escolher o pediatra que está trabalhando ali no hospital na hora e depois verificar, né? Onde que ele... Onde a clínica dele ou dela. Ou depois. Quando você tem o neném, é o pediatra do hospital que vai te atender, não é o que você escolheu antes, porque você não escolhe antes aqui. Então, vamos escolher depois, ela ainda não tem pediatra, gente, porque é um normal daqui não ter pediatra. Uma coisa que ela notou, antes da engravidar eu comia muito congelado. Eu comia muita comida fora, a gente comia muito fora, lembra? E aconteceu isso tudo e nessa semana eu comecei a cozinhar. Cozinhar e agora eu só cozinho. É raro a gente sair pra comer e a Ava... Agora é tipo, data especial pra gente sair pra comer, né? Agora a Ava, ela não gosta de congelados. Se eu vejo congelados, é raro as vezes que eu quero comer. Eu gosto mais de uma comidinha feita em casa, fresquinha. Um arroz feito por mim. É verdade, o arroz do papai, ela ama, gente. Eu como uns 10 pratos. Minha mãe colocou que foi quando eu comecei a cozinhar e comecei a comer mais saudável. E isso foi muito legal, porque eu comia meio que porcaria. Eu fazia dieta cetogênica, mas as vezes assim, eu comia muito congelados. Muita coisa não tão saudável, né? Na semana 19, que foi do dia 26 de março a 2 de abrigo, foi quando a Ava começou a chutar. Foi quando ela dava os primeiros pum dela e eu já ficava tipo, meu Deus, que loucura. Você falou os primeiros pum dela, parece que eu esqueci. Pum é tipo pum de chute, gente. Não é peidinho, não. Não. Dia 6 de abril foi meu aniversário e dia 8 eu tive uma consulta, que foi quando eu comecei, é o que ela botou, a inchar muito. E eu me lembro que meu pé virou um pão e eu tava com medo de ser pré-eclâmpsia, lembra? Não lembro. Então eu mandei mensagem pra minha médica e eu falei pra ela, olha, eu tô inchando muito e tudo mais, e ela pegou e falou, põe as pernas pra cima e vê tua pressão. Então a gente foi na casa da minha sogra, vou deixar esse vídeo também aqui em cima pra vocês acompanharem. A gente falou na minha sogra, pegou o negócio da pressão pra medir e tava tudo bem, graças a Deus, e a médica disse que é normal. Foi só um sustinho. Foi. E também com o calor que tá aqui, é normal inchar, por causa de gravidez também é normal. Mas claro, a gente fica preocupada, a gente não quer que nada dê errado, né? Então foi uma coisa que me deixou bem preocupada. Na semana do dia 6 de abril, foi uma semana muito importante, porque foi meu aniversário, como eu falei, e eu fiz uma conversa online com várias amigas, até amigas assim, de muitos anos, foi muito divertido. E também foi uma semana muito importante, porque foi quando a mãe do Alberto nos ligou e disse, ah, você já tem berço? E a gente disse, não, então eu vou dar pra vocês. E eu fiquei tipo, uau, eu chorei, lembra? Eu fiquei muito emocionada, porque querendo ou não, é dinheiro. Foi um momento muito importante, assim, pra mim principalmente, que eu vi que as pessoas estavam do nosso lado. E ela deu o berço, e a minha mãe e a minha irmã deram a cômoda. Então foi muito legal, foi assim um momento que eu disse, ok, minha filha agora tem lugar pra dormir e pra trocar as trausas. No dia 8 de abril, foi a consulta na médica. Foi a primeira vez que o Alberto não pôde entrar na consulta. Foi muito estranho. Foi triste, assim, porque ele acompanhou desde o início. E daí do nada... Mas não com máscara. Pá, eles cortaram. Então, assim, foi muito bom eu ter filmado até pro canal esse dia, eu vou botar aqui pra você que não assistiu. Mas eu também tenho a filmagem inteira que eu filmei pra ele ver, querendo ou não. Acho que é um momento tão especial e tava num momento tão ruim, assim, mundial, que... Ah, é um sentimento muito estranho, principalmente pra mãe estar ali sozinha e saber que o pai não pode estar naquele momento, que é tão especial, né? Nessa consulta eu fiz o morfológico, que foi onde confirmaram que a Iva é uma menina. Viram que tava com todos... tudo certinho, o tamanho que era pra estar. Foi um dia muito legal de comemorações. E a gente viu, eu vou botar aqui do lado pra vocês verem, a ultrassom dela. Ela tá com um pesão, ela tinha um queixinho até hoje. Se vocês assistirem o 4D dela, ela tem o queixinho ainda formadinho já, bem marcadinho. É muito engraçado que não mudou nada. Nesse dia, a médica deu também o papel pra gente fazer o registro no hospital. Me pediu pra eu comprar um aparelho pra ouvir o coração da Iva. E pediu pra eu também ter o aparelho pra ver minha pressão. E uma balança. Por quê? Porque a gente ia começar a ter consultas online a partir daquele dia. E daí, né, consulta online, eles pedem o teu peso, tua pressão. E se o coração tá mexendo... se o coração tá batendo. Mas como agora ela tá se mexendo muito, eles vão vendo sempre pelo movimento do bebê. E nesse dia eu também marquei pra ir numa... num tour, né, no hospital. Mas não rolou o tour até hoje por causa do vírus. Na semana do dia 9 a 16 de abril foi quando a gente decidiu o hospital que a gente ia fazer. E isso é muito importante, né, você saber o hospital, você fazer o registro no hospital. Antes de tudo acontecer, né, do parto em si acontecer, você tem que estar já com tudo preparado lá. Porque eles fazem várias perguntas se você é alérgico à comida, qual tipo de comida você gosta de comer, quem é a pessoa que vai ficar responsável por você, entre outras coisas. Então é bem legal você fazer isso tudo antes do que quando você tá em trabalho de parto. Ó, uma dica que eu já dou. Comprem o berço no segundo trimestre. Que é quando você tem menos sono, quando você tá mais ativa. Agora é o terceiro trimestre, tô com sono, tô cansada, barriga cresce, tudo cumpri. Na semana 24, foi quando a Eva nos deu o nosso primeiro sustinho. Que foi que ela ficou um dia inteiro sem se mexer. E era uma época que ela tava se mexendo muito já. E ela ficou um dia inteiro sem se mexer. E isso mexeu muito com a minha cabeça, a minha mente. E eu fiquei muito pra baixo. E daí eu disse pro Alberto, não. Precisamos ir no médico, precisamos ver o que que tá acontecendo. Daí a gente foi, botaram pra ver o coração, pra ver os movimentos dela. E tava perfeita, foi só um sustinho mesmo. Ela tava até se mexendo. Tava muito. Só que você só não sentia. Exato. E também um bebê dorme. E eu não sei nem bebê dormindo, né? Sabe que ele tava ali ativo 24 horas. É, eles não são humanos, eles não dormem. Não, não dormem. Então se você é mamãe de primeira viagem, esse bebê não tá mexendo. Calma, relaxa, come um chocolate. Só pra eu virar pro lado esquerdo. Ou come um chocolate pra ver se dá um... Você ativa um pouquinho mais, né? Uma agitação. É. Mas claro, se você tá muito tempo e tá preocupada, vá no médico. Melhor coisa é você ir no médico e ficar tranquila. De que nada aconteceu. Tá tudo bem. Na semana 25, foi a semana que eu comecei a sentir dor no ciático. Então a gente começou a fazer... A gente começou não, né? O Albert já fazia fisioterapia. Mas a gente começou a fazer juntos fisioterapia. E olha, recomendo muito pra quem tá grávida. Faça pra prevenir. Não só pra melhorar. Então minha recomendação no segundo trimestre é... Vá ao fisioterapeuta aqui. Vá te ajudar muito, muito, muito. Se eu tivesse feito antes, eu não teria tido a dor que eu tinha. Que era uma dor que eu dizia... Meu Deus, o que é que é isso? E foi isso o nosso segundo trimestre. O que eu tenho que dizer pra vocês? Que foi loucura. Foi loucura. Não. Que é o melhor trimestre que tem. Se você tá nesse trimestre, aproveite. Curta muito. Não fica se preocupando tanto. Cuida da ansiedade. Porque eu acho que a ansiedade deixa a gente com a cabeça desnorteada. Então cuida bastante. Cuide de sua esposa bastante. Ela tá passando por isso. Então seja paciente. E pra vocês que são mães de primeira viagem, que não estão acostumadas com o corpo, mudando... Calma. Vai mudar ainda mais. Tá tudo certo. Eu sei que é difícil no início. A gente fica tipo... Tá, mas... E aí? O que eu faço? Só... Viva. Vive cada dia, cada minutinho. Eu vejo quando passou rápido o segundo trimestre. Agora a gente já tá quase terminando o terceiro. A Eva já tá quase chegando. Mais dois meses. Então a dica que eu dou é aproveitem muito o segundo, que é o melhor trimestre que tem. Eu não tive enjoo, tava mais ativa, tinha vontade de fazer mais coisas. Agora, a partir do terceiro trimestre, né? Agora, a partir da semana 30, eu vou começar a filmar toda semana pra vocês. Pra vocês saberem tudo que tá acontecendo melhor. Meus sentimentos, as dores, as preocupações. Tudo. Semana por semana que deu. Não vou esquecer, não vou precisar da minha mãe. E realmente, agora, a partir da semana 28, 27, parece que cada semana acontece alguma coisa. Não vamos falar muito, mas as viagens pro banheiro aumentou. Ah, sim, gente. A gente deixa pro próximo vídeo. Mas, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu fale sobre alguma coisa a mais nos próximos vídeos, deixem aqui nos comentários. Porque eu não sei muito, assim, o que falar. Eu contei o que foi acontecendo. Mas, eu não sentia dores, eu não sentia nada muito uau. Então, por isso que eu acho que minha mãe não anotou tanta coisa assim. Foi mais acontecimentos na nossa vida e não no corpo em si, assim, da gravidez. É, tá sendo fácil, graças a Deus. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, manda pros amiguinhos que estão grávidas. E é isso. Aproveita esse outro trimestre, por favor. Por favor, que eu queria estar ainda no segundo. E aproveite com a sua namorada, esposa. É, porque o terceiro, gente, o terceiro. Complicado. Mas, é isso. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.